E aí gente, boa tarde. Comprei a meia, demorei, mas comprei. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, não tô fazendo pagando, comprei 14 reais, tá bom? Tá caro hoje, nada. Pra mim tá caríssimo. 14 reais, eu comprei ela, G, não tô falando de marca, não tô ganhando nada, mas eu tenho que mostrar, né gente? Parar com esse gente, tô parando. Tava assim, vocês viram aí, vou tirar do papel. Ah, mas você não tirou nova, tá bom? Tirei nova aqui, ó. Eu vou deixar esse aqui, gente, pra me encoar as coisas, sabe? Que eu uso aí, meus negócios que eu uso, pra me encoar, vou deixar ela. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu corto, eu fico com esse lado aqui. E eu gosto de cortar maior, eu não gosto de cortar ela aqui. Igual que eu vejo aí, as pessoas cortam, porque tem que curtir, não. Vocês podem trazer ela até aqui, se vocês quiserem, pra dormir. Então, eu gosto de cortar maior, pra dar que novo. Então, eu vou mostrar aqui como que eu vou cortar. Vou medir direitinho. Já tá medido. É, gente, ó, meu Deus. Vou mostrar pra vocês, já tô segurando aqui, onde eu vou cortar aqui. Tanto que eu vou amarrar. Eu não vou cortar pouquinho, vai me amarrar aqui, fique pouquinho, não. Tá bom? E vou ficar com essa meia, porque eu vou usar para me coar minhas coisas, já falei, né? Já parou, amada. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu gosto, ela bem... Ó, quer medir certinho? Aí, ó. Aí eu posso dar o nó à vontade, o jeito que eu quero. Ó. Sobrou lá uns pés da meia. Olha como é fina, gente. Olha como é fina aí. Oi, ó. Oi. Oi. Olha eu aqui, gente. Olha como é fininha. Quatorze. Quinze reais. Quatorze não. Quatorze. É. É. Imprensa dela que não tirou. Tem não. Aí, como ela é fina. Vou guardar e eu falar de novo. Com o negócio. Isso aqui, sobrou a touca que eu falei. Aqui vai na cabeça. Deixa eu mostrar aqui. Mostrar como é que eu faço, né? Só vou mostrar, né? Tô com touca aqui. Daqui a pouco tem resenha. Se quiser fazer isso aqui e pôr, aí vocês vão rodar. Vocês vão rodar ela, entendeu? Então, eu não faço escova. Eu preciso da meia, da touca. Eu preciso da touca. Então, tem que comprar, gente. Eu preciso comprar. Não vou a minha situação. A minha tá coitada, mas eu adoro ela, porque ela já enlargueceu. Essa aqui não. Essa aqui tá apertada. Eu vou ter que enlarguecer nos anos. Amarra, amadar isso logo, amadar. Faça ideia, eu já tô falando. Amarra, amadar isso logo. Por que que eu dou o nó assim? Não dou aquele nó. Vocês viram como é que eu fiz? Deixa eu mostrar. Eu não aperto o nó. Eu faço isso aqui. Porque se eu precisar de bambiar, eu faço isso aqui, ó. Ó, pra baixo. Tá vendo? Às vezes eu quero ela bem mais... Mais pra baixo da minha cabeça aqui pra me dormir. Quando eu vou procurar, eu não acho. Então, é isso, gente. Tá aqui. Já amarrei. Se vocês quiserem menor, o nó mais pra cima. Pega o nó mais pra cima. Se quiser cortar também, vocês aqui sabem. Ó, eu não aperto não. Olha como é que ela fica, pequenininha. Como é que ela fica pequena? Por isso que eu não gosto. Entendeu? Eu vou vir com ela aí. Meus cabelos. Se você quiser cortar aqui, eu não gosto muito de cortar, não. Eu prefiro assim, como eu falei. É isso aí, gente. Tá aqui. Amei o negócio. Vou ligar fora isso aqui, mas não vou usar. Vou usar o pé. Vou usar de novo. Ah, gente. O que eu esqueci de falar. Esse pé eu vou cortar, né? E dá pra fazer outro pé. Vou medir aqui e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Por quê? Pra vocês coar as coisas, gente. Dá pra fazer outro pé. Aqui, ó. Vou fazer dois... Dá pra fazer quatro pés. Medir. Medir. Aí, ó. Mediu. Eu sou mestre, né? Mestre. Pra medir as coisas. Ai, meu Deus. Elástico. Rapidinho. Eu coloco elástico na roupa. Rapidão. Rapidinho. Tá medindo. Não tá? Aí, ó. Mediu. Corta rapidinho. Aqui tá os dois abertos. Deixa eu mostrar pra vocês que aqui tá tanto que ela é fina, nem abre direito. Ainda bem que engarrou na minha unha. Tá os dois abertos, hein? Vocês dão o nozinho. Tá com as coisas, gente. Com as coisas que ele precisa fazer pro cabelo aí. É ótimo. Tá com o nozinho. Tá com as coisas, gente. Tá com as coisas que ele precisa fazer pro cabelo aí. Cushando. Ó. Pronto. Dá pra colar. Tem que usar tudo. Tudo. Aí, ó. Vocês põem com os negócios. É isso. Aqui tá o pé. Que sobrou. Os dois pés. Não precisa de... Esses dois pés. Também pra colar. Os negócios. Aqui pra vocês... Ó. Faz isso. Eu mereço Gente, eu mereço o lycra, né? Eu mereço Tudo pra coar as coisas Ai, gente, tem onde coar os negócios Coloca isso aqui na vasilinha E vai coar, porque é tão fininho Que não abre Tão fino que não Nosso Deus, tá doido Esse povo, né, gente? Nossa, tudo caro Tudo caro Abri, ai, ó Guarda pro coar os negócios Esses eu vou guardar Essa eu vou Vim com resenha Depois Vou mostrar pra vocês que é ela que eu tô usando Por quê? Vocês vão ver isso aqui, ó Eu não colho ela Ela tá apertada na minha cabeça Ainda, que é nova É isso aí Beijo Fica com Deus Inscreve aí no canal Deixa o like Um beijinho pra todo mundo, gente Adoro vocês Tchau Bem, tá tão gostoso Assim, acho que eu vou comprar outra, gente Se eu quero E acho que eu vou comprar outra Tchau, gente Com Deus Beijo Mua Mua Mua